Na nova era que é S&P 2024 eu preparei um negocinho um videozinho Considere uma uma cutscene inicial do fim da antiga temporada que leva pra essa nova algo curtinho, simples mas acho que valia termos algo antes de começar uma nova aproveitem aproveitem o tempo é uma espiral tudo está destinado a acontecer de novo e de novo sob ângulos levemente diferentes Combien de tempo isso está acontecendo? dias? semanas? é difícil dizer por que nós continuamos sobrevivendo depois de tudo? por que nós continuamos sobrevivendo depois de tudo? eventualmente eventualmente nós vamos ter uma chance de começar de novo e aí 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 Como é que você está? Vamos lá! Enxerra! E aí? E aí? Vamos, porra! Como é que você está, seu ovo cabeçudo do caralho? Que doideira, você pode ver o inventário dos outros. Ok. Provavelmente vai entrar em um lado. Eu sei. Hoje eu não durmo. Vamos! Oi, Dapper! Oi, Pong! Ok, empalada. Eu preciso de alguns segundos para descobrir tudo isso. Tudo está louco. Tudo está louco. Oi, Pong! Oi, Antoine! Olá! Baguera, acho que você tem que botar seu microfone. Nós precisamos matar agora. Sim. Ele disse matar a Baguera, matar a Baguera. Olá! Oi, Pong! Oi, Pong! É muita coisa! Oi, Ananana! É impossível! Oh, meu Deus. É muito importante. É muito importante! Eu sou fãnana! Eu sou fãnana! Você está me dizendo? Wait, hold on. Recharcen, você é um s***. Você vai por você mesmo com... Oh meu Deus! Eu acho que isso é a dream state. Eu acho que todos estamos dormindo agora, certo? Sim, provavelmente. Como aí, português. Olá! Recharcen, você é um bom recharcen. Mike! Caralho, quanto tempo! Caralho, muito tempo! Muito, muito tempo! Onde você estava, cara? Oh, não me engano, é tão louco. O que ele está botando coordenadas? O que ele está botando coordenadas? O que ele está botando coordenadas? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não, está lá, sim. Eu te esqueci! Provavelmente. O que ele está usando? É a animação do chat? Como assim? Eu não sabia... Oh! Você pode escrever! Se liga! Blá, 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 blá! Ah, isso é legal, meu! Dá pra ver como você está usando o inventário também, tá ligado? É, que doideira isso! Que doideira isso! Nossa! O ping está bom! O ping está bom, que isso? Oh, pinta-3! Nossa, pinta-3! Nossa, pinta-3! Muito bom! Eu amo isso muito! Tia, vem cá, olha atrás da sua placa, tem um easter egg. Não quebra, não quebra. Vixas é a montagem. Vai que é arrombado. Ah, vai se correr, Tia. Me tira daqui, eu quero descer dessa porra. Cara, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Espera, tem que agendar um monte de coisa. Tá muito grande.